Um recurso tão abundante e, ao mesmo tempo, cada vez mais escasso. Você já imaginou o mundo sem água? Aproximadamente 70% do nosso planeta é coberto por água e, sem ela, sabemos que não há vida. Por isso, reflita sobre de que maneira é possível preservar a nossa principal fonte de vida. Faça parte desta sede de mudança. Faça parte desta sede de mudança.